Fala galera, estou começando mais um vídeo aqui, e nesse vídeo estou trazendo para vocês aí o que tanto me pedem Dicas para melhorar a velocidade do seu gelo, então primeiramente já vai deixando o seu like aí no vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar em um grupo de amigos, compartilhar aí para um amigo só também se quiser Para o pai, para a mãe, para o cachorro, pegar o celular do pai e da mãe, se inscrever E outra galera, tem muita gente que assiste o meu canal aí e não é inscrito, então se inscreve também para a gente estar batendo 500 mil Esse ano ainda, eu acho meio difícil, falta muito, mas comenta aí, geral comentando aí, hashtag nativa500k, comenta aí geral Então galera, como pedem muito essa dica aí de como jogar gelo rápido e lançou essa sala personalizada com gelo infinito Essa é a melhor dica que tem, impossível Faz uma sala, tipo, você que não tem sala, ou não tem um amigo que tenha Que não tem uma guilda que ganha em sala Só vai lá em personalizada, tá? Só ir lá em personalizada Que tem um monte x1 Toda hora aparece x1, x1 lá, bate panela X1 dos cria que aparece lá Sempre, sempre tem Aí tu dá uma olhada Se tiver lá munição infinita Não É porque tá infinita, entendeu? Se tiver munição infinita assim, já sai da sala que tá errado Tem que tá escrito não Sim, é meio bugado, né? Então, isso é muito bom Porque tu tem gelo pra treinar infinitamente, mano Tu pega o gelo E vai treinando o tempo todo Tipo, joga o x1 Já joga o x1 Nem buscando muito matar e tal Vai buscando melhorar a velocidade do seu gelo A não ser que você vai jogar um x1 com algum conhecido assim Valendo alguma coisa Tipo, querendo ganhar mesmo Aí é diferente Mas fora isso Fica só, tipo Tirando seu adversário Brincando de jogar gelo Vai treinando assim No ar, ó Atira pra cima Abaixa E joga o gelo Atira lá em cima Abaixa e joga o gelo Lá em cima Mano, isso vai ajudar demais Pode perceber Vai começando meio lento Vai saindo meio lento as coisas Vai errar Com certeza Todo mundo erra, tá? Todo mundo erra Não tem que não erra o gelo às vezes Então Todo mundo erra Então vai sair meio lento as vezes Depois vai cada vez saindo mais rápido Mano Fica fazendo isso aqui, ó O tempo todo Aí tu vira pra trás Joga gelo atrás Quando o gelo começar a sair na frente E virado pra trás Tu vai ver Olha isso Caramba, meu gelo tá rápido Ó Meu gelo tá Olha Tá saindo na minha frente Virado pra trás Aí tu vai olhar assim Olha isso Vocês viram o gelo que você olha na tirolina? Olha isso aqui do muro Quando tu vê que o teu gelo tá saindo assim Tu vai pensar Caramba De bloqueio Nível Hardcore O Hardcore da parada, meu irmão Qual foi, Kank? Será que esse cara aqui não quer bater um X1 comigo? Vamos ver quais as informações que ele tem pra me passar Jogou o Colete 2 e o K1 Forari Quer dizer que tá ruim de loot e não quer trocar Beleza Vou respeitar ele, né? Vamos ver isso aqui Lembrando que eu fiz a sala, tá? E lá no chat eu falei Que valia sim duas armas de roxo Antes que alguém fale aí Porque parece que a regra é assim, né? Que não vale duas armas de roxo Mas eu fiz a sala lá e falei pra geral que podia Antes que alguém me xingue Vem pro X1 aqui Tá, ninguém quer vir pro X1 comigo? Aqui também não? Quanto isso Eu vou fazer o que? Vou treinar meu gelinho, né? Olha como ele sai Vai jogando bastante gelo, galera Esse gelo aqui, tipo Tá na frente, vai jogar pras costas e vira de novo Nossa, esse gelo é muito bom Quando você desbloquear esse nível assim De conseguir jogar esse gelo numa boa Sem fazer esforço É porque tá indo Tá funcionando Então, galera Só vai lá, ó Tá lá no lobby, né? Aperta lá pra... Tá lá no modo clássico Aperta no modo clássico Aí vai aparecer lá embaixo Sala personalizada Tu vai entrar ali Vai ter o modo de X1, X1, X1 Só entra na sala Que vai ser munição infinita Seu gelo não vai acabar nunca Aí tu fica feliz assim, ó Atirou, joga gelo Às vezes sai um pouco lento Mas tu vai... Quanto mais vai treinando Quanto mais vai treinando Vai saindo mais rápido esse gelo, mano Será que esse cara aqui quer X1? E aí? Vem? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vai cair um gelo Pega aqui, ó Vou te dar o gelo Ah, já tem gelo? Beleza, então Essa é a hora, ó Eu não vou nem no intuito tanto de matar ele Vou mais pra treinar meu gelo, ó Atirou? Gelo Olha a velocidade Não dá tempo nem de me dar duas capas Vamos ver se ele cai nessa Tá, ele não caiu nessa Calma Não vou nem no intuito tanto de querer matar ele Pra cima igual doido Eu quero Melhorar meu gelo Essa é a intenção, né? Que no caso é o que vocês tem que fazer aí Pra quem quer melhorar Ó Atirou o gelo A não ser que tu veja que tu vai encaixar a sequência de capa Aí não joga gelo, né? Beleza Mas pode ver que o gelo já tava saindo mais rápido que no começo lá, ó Porque questão de treinamento, mano Enquanto eu tô mais praticando isso, mais rápido eu fico Lembrando que é a primeira que eu jogo hoje Ó Olha só Olha só O cara vai dar o tiro O gelo já tá até jogado, mano Mas é hora de dar um capinha nele Ou algo do tipo, né? Deu com essa palhaçada aqui Ó Mas você pode ver que tá cada vez saindo mais rápido Com mais eficiência Opa, levou um capão Essa é hora de ir pra cima Hora de ir pra cima Olha pra cara Aí, calma Beleza Ele se trancou ele no gelo, mano Ah, meu irmão Não vai ficar assim, não Não vai ficar assim, não Cadê? Olha aí Eita Cagou uma madeira cheia de cupim Mas eu acho que ele queria fazer Ah, ele tava sem kit, mano Só lamento Porque se você estava sem vida É porque alguém tirou ela E se alguém tirou ela E se alguém sou eu, né? E outra Se tivesse kit Eu não ia deixar vocês lá também, cara Olha como vai melhorando, galera É, só fui falar que errei, né? Mas vocês verem No começo Vai É normal ir errando Errando botão Errando gelo Mas depois vai acostumando, olha Outra coisa, galera O que me ajuda bastante A jogar o gelo muito rápido É o meu botão de atirar lá em cima Tá meio apagadinho Mas é ali Do lado das minhas armas Você que não consegue jogar ali Pra subir capa e tal Tem outro botão de atirar, né? Você sabe que tem dois botões de atirar Eu aconselho vocês Tá colocando um botão ali em cima E o outro normal Onde você atira O ali de cima Tenta Tenta, né? Se não conseguir, beleza Se adaptar A jogar gelo com ele de cima Porque daí Pra jogar o gelo Vai ser Vão ser Três movimentos Vai apertar Peraí Só deixei esse cara Depois já explico Calma Eita, esse aqui tá com fome, hein? Esse aqui tá com fome Ai, caramba Vem Eu gosto assim Eita, tá bugando Ai Levou um capa, beleza? Calma, reluquite Sim, se eu tivesse o aloco Eu ia pra cima dele Cheio de fome Se eu tivesse com o aloco No caso O aloco eu tenho Então ele é capudo Mas também levou, né? Levou mais dano que eu ainda Eu vacilei de não ter ido Eita, ele tá de dozono E picoanete também Vamos com calma Cadê ele? Ele tá de gelinho Vem pra cima Mas vem tranquilo, né? Não vai vir cheio de fome aí Que não vai dar certo O último que se afobou Parou no caixão, parceiro Eita, olha aqui Calma Ficou as costas dele Ai, passou dentro do gelo Tô com raiva disso Agora eu vou recuar Eita Passou dentro do gelo também Ferrou um tiro de dois Eu morro Uma rajadinha do P40 já era E ele tá vindo ruchando Pra cima cheio de fome Vai recuando Recua 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 Hora da minha fogueirinha Caramba, que situação difícil Se ele me desse um tiro De doze Eu ia pro espaço Eita, olha ele aqui Pegou as costas dele Ai, não encaixei nenhum capo Mas o meu gelo ali Saiu bonito Vocês viram, né? Quanto mais prática Mais melhora Eita Pega o kit, né? Eita Meu dedão tá grande Assim que eu peço No kit meu gelo Ó, vem ele aqui, ó Vem Vem Tomada usada As quantas de vida Calma Ai, gelo Gelo aqui Faz um gelo pra sair o outro Tem que pegar ele desprevenido Tá rimpada já com gelo Pra não levar bala, né? Eu não sou bobo nem nada Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? Que eu vou me vingar dele Pelo que ele fez comigo Ele deixou Olha lá Calma Sem coronha O que ele fez comigo Foi covardia Me deixou sem vida Me deixou humilhado Me deixou correndo E agora a volta vai ser grande Cadê ele? Será que ele tá atrás do gelo Que eu botei? Eu não sei Não É, não sei Cadê? Eita, não Ele tá atrás do gelo preto Vou pra cima dele agora com tudo Calma Eita Errou jogar gelo Hum Gelo Cadê? Olha lá Hum, levou um capão Agora vai pra cima, meu irmão Calma Gelinho na cara Hum Toma uma dosada Mentira, meu irmão Mentira que não morreu Cadê? Ai Calma Não adianta correr Já sei que tua miada Vai pra cima Eita, não corre Corre não, meu filho Corre não Hum, toma Eita, tomou só uma jardinha Já foi, mano Tava muito miado, né? Porque, pô Depois de tanta bala Que eu dei nele também Pelo amor de Deus, né? O que que eu tava falando? Ah, sobre o botão Então, galera A maioria de vocês Estão assistindo Joga com um hood Dois dedos Normal, né? Com o botão de atirar Embaixo Então, você continua Com o seu botão de atirar ali Eita, gripe Você continua Com o seu botão de atirar ali E bota o outro Porque todo mundo sabe Que tem dois botões de atirar, né? Bota o outro lá em cima Do lado das armas Quando você for jogar o gelo Você vai movimentar Três dedos Ao mesmo tempo Isso vai te dar Muito mais velocidade Muito mais velocidade Tu vai apertar o gelo ali Na esquerda Tá? Coisa que eu Também aconselho Pra melhorar a velocidade É o gelo na esquerda Então, tu vai apertar O gelo com o dedão Na esquerda Vai girar a tela Pra onde tu quer Botar o gelo Com o dedão direito E vai apertar Pra jogar o gelo Com o dedo indicador Lá em cima, mano O dedo indicador Lá em cima Vai jogar o gelo Então, você vai fazer Esses três movimentos Muito rápido E o gelo vai sair Muito rápido Porque são três dedos Pra jogar um gelo Entendeu? É isso que eu faço E isso o gelo sai Nossa senhora Parece até um emulador E esse cara vai pra cima Vai Quero treinar meu gelinho Calma Não podemos apavorar Gelo Aquela recuada Olha, mano Esse gelo assim Pra trás é bonito Se você conseguir Colocar esse aí Olha, é um avanço Muito grande Calma, gelo Caramba Esse cara aqui Vai demorar muito Pra que o que faz Tomar esse gelo Na cara Calma Eita, ele tá aqui Ó, confundi Calma Vocês podem ver Que eu tô querendo Eu tô, tipo Dando mais importância Pra jogar o gelo rápido Que é o vídeo, né É o treinamento aí Vai começando lentinho Vai errando bastante Todo mundo começou Ruindo esse jogo Eita Calma Não pegou um capa Ninguém começou Proplay, mano Então Não desista Tá Uma hora Sua jogabilidade Vai melhorar Ai Calma Eita Gelo rápido Mano Esse aqui Foi de emulador Calma Vou pegar Fazer aqui Ai Mentira que essa doçada Não pegou Tá aqui no gelo Calma Cadê o cara Ou a cara Ou a garotinha Ou a moça Eu não sei Calma Eita, qual foi? Ah, quer ir para safe Né Beleza Se você quer Né Quem escolhe é você Então Não tenho muito Não tenho muitas alternativas Já que vou seguir para safe Vamos para safe Engaranhar as ideias Meu irmão Tá, beleza Desculpa Passou o efeito já É Você que está chegando agora Aí no canal Vai se acostumando Porque É 99% besteira E 1% conteúdo da hora Que nem é tão legal assim É bem melhor Ajeitar de esses É Tá, eu parei de falar assim Então Será que vai ter um coletão 4 Nesse drop para nós? Será? Será? Outra coisa galera É Você que tem um amigo também Que tem a sala Mano Cria uma sala Você e ele Bota só alguns aleatórios Só para completar E mata ele Tudo junto E bota mil 10 mil de vida Acho que dá para colocar Meu Deus É muito treinamento É muito capa Que vai rolar Meu irmão E agora já tem que ir para aqui de novo Olha esse gelo assim Seguidinho Eita Levou um capão Ai Se eu tivesse Pichado a 2 velha Calma Pegou as faixas dele Nossa Mas ele também Me deixou com 6 de vida Jogou muito A Ju Jogou demais Mas não deu Porque Eu criei a sala Eu tenho que ganhar Ou talvez perder Porque as vezes Nem ganhar nem perder As vezes é ganhar Perder Não é perder nem ganhar Espero que vocês tenham entendido Essa reflexão aí Que foi anos e anos Para passar Essa visão mais ampla Do nosso país Para os Professores aqui Dessa sala Ok Então vamos embora Vamos ter o nosso gelo Eita Chamou para o fight Chamou para o fight Eu não vou entender legal Vou para cima mesmo Cadê Cadê meu irmão Bota a cara aí Para esse VD Bota Essa é velha Eu não colocava a cara Outra coisa Eu não colocava a cara Esse cara ia ser muito corajoso Bota a cara aí Ai calma Rila mais um kitzinho Sem pressa Com pressa eu estou Já são 7 da manhã 7 aqui Então galera Você que está assistindo Esse vídeo de manhã Provavelmente Vai estar saindo vídeo A noite também Então já ativo O sininho das notificações Quem não é inscrito Se inscreve Galera lá o cara Calma Tem muita gente Que assiste o meu canal E não se inscreve Isso aí desanima Pelo menos Nem o like Estou ganhando Mas Beleza Segue o baile A vida que segue Cadê esse cara Esse cara me deu um olé Pessoal Estou a ter gelo aqui Para me enganar Exatamente Agora que é Só tem mais Três vivos Achei que ia falar De squad E tal O cara nem fez O resultado Do campeonato Que jogamos ainda Opa Está mais gelo Calma Mais gelo Nossa senhora Que capa bonita Meu irmão Hora de puxar Eita Calma Calma Rejada Carrega nele Calma Recarregou Nossa senhora Caiu uma madeira Cheia Que o pin se perdeu Todo na movimentação Se perdeu Tanto que ele achou Que eu estava Do lado Eu estava Do outro E só tem Mais dois vivos Vamos esperar A trocação deles Acabar E um deles Vai ter que vir Para o fight Comigo Quem vai vir Para o fight Toma ele Gelo Toma ele Gelo Toma ele 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 Calma Até os caras Não vão terminar De trocar nunca Fica feio Nunca Calma Eita Matou o anjo Só está Nativa Versus Um E vambora Antes que a safe Fecha Vem Vem Ai caramba Vem Vem Calma Toma ele Arrajadinha Toma ele Toma ele Ai o gelo Não saiu Mentira Mentira Lá não saiu Não Pode assumir Calma E aquele Que dizia Que a última Killzinha A gente tem que Terminar Com chave de ouro Toma ele Rajada Toma ele Rajada Calma Calma Eita Ferro Toma ele Gelo Mano Essa sala é minha Levou mais um capa Só me Ai Que prefiro Bonito Pre-chip Não sei como vocês falam Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Das dicas Desculpa se falei besteira Que eu estou morrendo de sono Já são sete e meia Da manhã Meu irmão O que eu estou fazendo acordado Então Deixa o like Compartilha com o amigo Que vai estar me ajudando Bastante Tamo junto É nóis Um beijo